Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. A Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes Na segunda edição da Tapes Night Run, sucesso total, mais de 300 inscritos já na prova que inicia agora às 8 horas. Já tem, vocês podem olhar, muita gente aqui, o pessoal fazendo alongamento, muita gente fora da cidade, muita gente da cidade, tem gente de Pelotas, gente de Porto Alegre, gente de Alegrete, tem gente de todo lugar. Pessoas aqui que já foram campeões estaduais em diversas provas, tem prova de 3km, 5km, de 7km, de 8km e dá início agora às 8 horas e você vai conferir tudo agora. Bom, estamos aqui então com essas duas moças que são de fora e estão tendo, é pela segunda vez já, né, tendo a expectativa aqui para essa prova. Me diz uma coisa, como é que é teu nome? Meu nome é Priscila. Priscila, segunda vez já aqui em Tapes. Quantos quilômetros você veio para correr hoje? 3km. 3km. E a expectativa aí, tem treinado muito, tem se preparado muito para essa prova? É, está treinando na semana, hoje que eu vou ver o resultado. E teu nome, querida? Simone. Simone. Simone, também pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Também vai nos 3km? Também nos 3km. E a tua expectativa? Ah, a minha expectativa é de ganhar, sim. O pessoal está com uma energia muito boa aqui, é a segunda vez que eu participo, então vamos lá, eu quero medalha. E a chuva não atrapalha vocês? Não, não atrapalha. Não atrapalha nada. É bom, por causa do calor ajuda. E me diz uma coisa, o que vocês estão achando da cidade? Qual é o que vocês, como moradores de Porto Alegre, acham da cidade de Tapes? Bem acolhedora, mas o ponto é que nós estamos correndo pela segunda vez, porque nós gostamos da cidade. Então, se tiver terceira, viemos na terceira também. Pretende voltar mais vezes, com certeza. Com certeza, desejar para vocês, então uma boa prova, uma boa sorte. E depois no final a gente vai entrevistar vocês aí para ver a carinha de cansada e ver se atingiu o seu objetivo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Bom, estamos aqui então com os três, esses já são conhecidos, o Alex, a Martinha e a Dina. Perguntava para eles a expectativa. Martinha, a expectativa para o teu resultado hoje é na segunda Tapes Night Run. Olha, eu vou hoje com tudo, vou chegar chegando, não quero nem saber. Vou dar o máximo de mim hoje. Quantos quilômetros? Sete. Sete quilômetros de tudo, Dina? Tua expectativa? A minha expectativa é conseguir ser campeã nos três e meio. Vamos ver. Estou me sentindo no compromisso de conseguir. Muita preparação. Bastante. A gente fez bastante treino de base, esse mês parada só a base e agora é hora de mostrar o trabalho. Certo. E o maridão aqui, o Alex. Alex, é tua primeira ou tua segunda? Correu na temporada passada também? Não, eu corri na Day Run, né? Aqui de Tapes. Agora essa é a primeira aqui. A segunda, no caso, que eu corro em Tapes, né? E aí vamos tentar aí. Quantos quilômetros? Sete. Sete quilômetros. Tua expectativa para o evento. A chuva não atrapalha? Né? Um pouquinho, né? Mas tomara que não chove. É melhor que não chova, né? Já tem o ventinho para dar uma segurada na gente, né? Mas está tranquilo, vai estar bonito o evento. Tá ok, boa prova pra ti, boa sorte. Ok, valeu. Imagens de drone, as transmissões ao vivo e daqui a pouco tem a grande largada. 5, 4, 3, 2, 1. E bora, galera! E vamos lá, vamos lá! E aí Se inscreva no canal. Estamos aqui com a atleta Dina Biondo, que tirou o primeiro lugar entre o feminino na categoria 3km, isso? 3,5km. Dina, dentro das expectativas, muito treino? É, muito treino. A gente fez treino de base, agora esse mês que passou eu fiquei parada, sem provas, só fazendo treino de base, então essa foi a primeira prova do ano. E graças a Deus, como eu te falei, a expectativa era de treinar o primeiro, por eu já ter ganhado o campeonato estadual, então eu achei que eu tinha esse compromisso de me manter. Mas depende também de quem tem de adversário, né? Às vezes tem uns adversários muito fortes, então nem sempre quando a gente quer vai conseguir o resultado, né? Tinha muito vento contra, principalmente lá nos moles e na volta, mas deu pra fazer uma boa prova e foi bom também que o tempo tá bem fresquinho, né? Parou a chuva, ajudou bastante. Facilitou muita coisa, né? E tá bem legal o evento, o pessoal tudo veio, prestigiar, tá bem bonito, né? O evento tá muito grande, ainda tá rolando o evento, tem pessoas passando ainda aqui e tem suas amigas, né? Como é que também estão na sete? O pessoal de fora veio tudo. O pessoal que a gente criou amizade já nas etapas, eles vieram todos já. Parabéns, Gina, e a próxima prova agora? Próxima é a Atlântida, primeira etapa do Sesc, vamos seguir em 2019 o circuito de novo. Estamos aqui então com a Martinha, Martinha Salles. Martinha, tudo dentro das expectativas? Tudo, tudo certo. Faz um ano atrás eu vim, corri, hoje eu tô aqui de novo correndo e hoje 20 quilos mais magra. O ano passado era a primeira corrida tua, a Tata de National Run? Não, já era a terceira, terceira corrida, mas hoje foi sete. O ano passado tu tava com 20 quilos a mais nessa corrida desse ano? Exatamente. Superação, hein? Muita, muita conversa, muito treino, treino todo dia, muito foco. E é isso aí. Hoje sou bem feliz com esse estilo de vida, né, de corredor. E me diz uma coisa, tudo dentro da expectativa, a corrida hoje, tempo deu uma ajudada, né, parou de chover, graças a Deus. O vento tava um pouquinho forte, mas maravilhoso, maravilhoso. Hoje ótimo pra correr, tá fresquinho, não tá calorão. Muito bom, hoje tá excelente. Mais uma medalha então pra coleção? Mais uma pra coleção. Te parabenizar, e a próxima corrida agora é quando? A próxima é dia 10 de março, dia do meu aniversário. Dia do aniversário. Maramaré. Maramaré. Tá ok, então parabéns, então atleta Martinha Salles. Obrigada. Estamos aqui então com o atleta Nicolas Vencato. Nicolas, tudo dentro das expectativas? Tudo, tudo. Fiz a corrida que eu esperei, eu treinei pra isso, eu vim aqui, o evento tava bem bom, a gente correu do jeito que é pra ser corrido. Então, vamos esperar pra ver se eu pego o pódio, né, porque eu não sei em que posição eu fiquei. Bah, tá louco. Agora só esperando, aguardando pra ver a posição, mas já ganhou uma medalha, né, a medalha fica. A medalha fica, vai pra coleção, eu tenho uma coleçãozinha de medalha, tá crescendo. Uma hora eu chego lá, uma hora eu chego. Nicolas, me diz uma coisa, o tempo tava pra, aquele tempo chuvoso, o tempo amenizou, mas o pessoal tem reclamado muito dos ventos, né, deu uma atrapalhada, tu também teve esse problema? Sim, na volta o vento deu uma quebrada na gente, mas pra aí tava bom, tava dando pra tocar, mas o vento serve pra isso, pra dividir o atleta. Aí separa quem corre bem e o atleta amador mesmo, que só a gente, né. Então toquei, esperar agora o pódio ali, mesmo assim parabéns. Valeu Feijão, obrigado. Vamos chegar aqui na Larissa, querida Larissa Pinheiro. Larissa, tudo dentro da expectativa, meu amor? Sim, recuperando o fôlego, eu recém cheguei, completei os 7 quilômetros. Não sei se vai ter pódio, se tiver melhor, mas eu superei o meu tempo, foi o meu objetivo. E agora eu tô aqui me hidratando, que é muito importante, mas assim, ó, prova maravilhosa, muito bem organizada, percurso todo sinalizado, assim, ó, nota 10 pra organização e pra todo mundo que tá participando. Parabéns. E a próxima, tua próxima prova agora, qual é? Agora, a próxima prova é em Atlântida Sul, o circuito Sesc. Recupera esse fôlego aí, toma tua aguinha e parabéns, meu amor. Obrigada, obrigada. Parabéns pra vocês, da equipe da Lagoa TV, cobrindo esse evento. Vocês merecem todo mérito. Ok, obrigado, meu amor. Estamos aqui, então, com o prefeito Silvio Rafael. Silvio, sucesso total esse evento e cada vez, tá na segunda edição e mais uma vez um sucesso, né? Mais de 300 competidores de todas as partes do Estado e do Brasil. Coisa boa, né, Feijão? Então, tu vê a cidade cheia, um elogiando o circuito, enfim, é só elogios. Então, a gente fica muito agradecido por essa oportunidade. Isso aqui é uma demonstração da combinação com a iniciativa privada, junto com o público. Então, tu entra com bem pouquinho e a iniciativa privada toma conta do processo e dá esse evento tão bonito que tá acontecendo. Isso vai acontecer mais vezes, mais coisas vai acontecer. Vai vir mountain bike daqui a uns dias, corrida de bicicleta. E a gente pretende entrar esse ano muito forte no atletismo. Então, o Japur é parceiro. A gente vai procurar as outras academias pra entrar junto no circuito, que eu acho que a soma desse processo todo, só TAP só tem a ganhar. A gente conversou com alguns competidores de fora da cidade e a maioria deles elogiando muito a organização do evento, finalização, por mais que teve esse tempo com chuva, mesmo assim não atrapalhou em nada. E agora tu dizendo que o investimento maior no atletismo, isso só se confirma, né? Sem dúvida nenhuma. Tu tira essa molecada, às vezes, do videogame, às vezes pra prática do esporte, aí tu vê de todas as idades correndo, isso é muito bonito de ver. E eu acho que é o que a gente tem que incentivar. Tendo estudo e tendo esporte, tem um significado da vida aí pra frente. Eu acho que é isso que a gente tem que forçar. Tá ok, parabéns mais uma vez. Lembrando que o evento é Japur esporte em parceria com a Prefeitura Municipal. Exatamente, que sintam, os visitantes se sentam bem recebidos e que a gente espera nas próximas provas mais gente e gente de fora que venha valorizar a nossa cidade aqui e nós temos a obrigação de acolhê-los bem. Karen. Karen, Karen, pra ti, sentimento de dever cumprido? Com certeza. Já sabe a colocação? Sim, eu fiquei em terceiro lugar. Coisa boa, pegou pote de onde é que tu é, Karen? De Canoas. De Canoas. Eu tô vendo que tu tá chorando, tá emocionada. Qual é o motivo da tua emoção? Pode chorar, fica à vontade, pode chorar. É que eu recebi, terminei as químio e é a primeira vez que eu corri depois que eu terminei as quimioterapia. Tu merece. Obrigada. Tu merece, tá? Isso aí é só um pouco do que tu ainda mais vai conquistar. Tu batalhou, tu teve essas quimioterapias, né, todas. Foi, já é uma vencedora e esse choro aí é de vitória. É de vitória. É de vitória. É que eu nunca me entreguei pro câncer, eu nunca parei de treinar e tá tudo bem agora. Tu deixaria alguma mensagem de... Porque a gente sabe que tem muita gente que o câncer é uma das doenças, né, das grandes males aí do século. Que tu deixaria de mensagem pra alguém aí que tá passando por algum problema difícil na vida e pra te deixar uma mensagem de superação pra eles? Nunca desistam, continua, porque dá. A gente não pode se entregar, a gente tem que mostrar pro câncer quem é que manda no corpinho. Obrigada. Eu que te agradeço. Estamos aqui de novo com o Gilberto de Canoas. Gilberto, e o recorde? Não, hoje eu quebrei meu recorde, né, consegui diminuir em 5 minutos meu tempo hoje, é, nos 8 quilômetros, né, graças a... deu tudo certo, né. E o tempo ajudou também, né? Foi bom, não tava muito quente, tava fresco, né, a temperatura ideal pra correr, né, não tava muito quente, nem muito frio, né. E tu, como veio de Canoas, o que que tu disse sobre a organização do evento aqui em Tapes? Tá muito bem organizadinho, tá muito bem organizado, uma prova bonita, uma prova gostosa de fazer, um pessoal bonito também, tudo muito bom, né. Tá ok, então, de parabenizar por essa quebra de recorde e daqui pra frente mais corridas, né. Isso, mais corridas. Vamos ver se a gente faz uma prova até o final do ano, por final de semana. Bom, estamos aqui então com a Giz e Cajitânia de Arambaré, é isso? Me diz uma coisa, expectativas alcançadas, resultado, tudo certinho? Mais do que esperado, segundo ano geral aí hoje. Olha aí, hein, as gurias de Arambaré fazendo sucesso contigo também, resultado esperado? Sim, esperado, esperado, muito feliz. Me diz uma coisa, o tempo tava chuvoso, mas parou, mas deu uma ventania, o pessoal reclamou que alguns pontos estavam atrapalhando, vocês também foi assim? Também foi assim, foi bem difícil, a gente pegava o vento de frente. Dificultou bastante a prova, mas tava fresquinho, tava bom. Também, também achei bem boa, esse tempo assim ajudou pra nós baixar o nosso tempo. Tem agora um evento em Arambaré, né, nos próximos dias vocês certamente vão estar. Vamos estar, dia 10 de março, já convidamos a todo mundo pra se fazer presente, já estão abertas as inscrições. Pois estamos aqui então com o Alex Cavaleiro de Menezes. Alex, e aí, resultado esperado? Consegui fazer o que eu queria. A minha, ia tentar fazer a 4h15, né, mas não tinha feito esse percurso de 7km ainda. Consegui fazer a pace 4h17, tô faceiro, né. Então tá bem bom. Tinha muito vento, cara. Bah, tava... Pois é, o pessoal reclamando um pouco do vento, né. A chuva parou, mas o vento tava demais. Ah, não. E aí, pra nós aqui é sempre assim, né, sempre tem esse ventinho aí. E pra quem veio de fora, com certeza estranhou mais ainda do que nós, né. Mas tava muito bom, cara, assim, ó. Tava show de bola o evento. Que tu tenha falado da organização da prova, iluminação... Não, gurizada aí, show de bola. Não tem o que... Fizeram o que tinha que fazer, né. E eu vim aí também ajudar de manhã, né. Ficamos aí até as duas e pouca aí, esperando o pessoal do som e tal. Depois veio o pessoal do som e arrumou. Então tá... É só curtir agora. Lembrando que a gente entrevistou as meninas antes da prova e elas tinham uma certa expectativa. Conta como é que foi. A gente disse que a gente ia pegar o pódio, né. Alô, tá gravado. Não tem como mentir, tá gravado. E olha aí. Primeiro e segundo lugar nos três quilômetros de meio. Pô, todas as expectativas alcançadas, né. Com certeza. Com certeza. A gente tá muito feliz. Mais uma etapa vencida. Mais uma etapa concluída, graças a Deus. A prova muito boa. Foi um sacrifício, mas estamos aqui com um troféu. Qual foi a maior empecilho aí que teve pra você? O vento. O vento. É, a chuva parou, mas o pessoal ter reclamado em alguns pontos, tava um vento forte. Só o vento, mas no resto tudo tranquilo. Tá fio também, né. E é a segunda etapa do Night Run que vocês participam, né. O troféu garantiu que vocês já vão vir na próxima. Com certeza. A terceira é nossa. Eu queria deixar um recado pra algum familiar, alguma coisa, agradecer pra alguém e fique à vontade. Bom, vou agradecer a família Chimaruã, que incentiva a gente nas corridas. Agradecer a minha família, né. E é isso. A gente tá feliz. Agradeço a família, aos amigos. E é isso. Corram. Até a próxima etapa do Night Run. Parabéns, meninas. E é isso. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti